Para acessar a casa que fica de frente para o mar, só chegando a pé, já que a rua não existe mais. Esta é a realidade de oito moradores que vivem no Balneário Brasília. Este aposentado é um deles. Segundo o seu Eduardo, que comprou imóvel há 14 anos, antigamente o local não apresentava perigo. O mar veio comendo, veio comendo devagar. Tinha dia que comia dois metros, três metros, nas ressacas. Não direto assim. E aí ninguém vinha, assim, de poder público, algum geólogo, algum engenheiro, falar, olha, vai chegar lá. Aqui no local dá para a gente ter uma ideia do tamanho da destruição. Aqui antes era uma rua que foi totalmente tomada pelo mar. Mais à frente, olha só como ficou aquela calçada ali, foi engolida também. Poste caído e os moradores dessas residências aqui foram orientados a se retirarem do local, até como medida de segurança. Houve um agravamento, como vocês podem ver aqui atrás da gente, houve um agravamento maior do que houve do dia 10, porque ele foi gradativamente destruindo. Então foi por bem as populações, os moradores daqui deixaram suas residências para a segurança deles mesmos. Mas a Rua do Príncipe não foi a única a sofrer com os eventos climáticos. Esta rua aqui, no balneário Cambujú, também foi arrancada, prejudicando a vida da Iva. De que a água está entrando na minha propriedade e se continuar do jeito que está, sem nenhuma providência, o mar vai levar a minha casa embora. E eu simplesmente não posso deixar isso acontecer. A Prefeitura decretou situação de emergência e aguarda o pedido ser homologado pela Defesa Civil Estadual. O Estado já esteve aqui fazendo a vistoria, a Defesa Civil de Estado presente aqui com a gente. Nós estamos organizando o plano de trabalho para poder fazer a recuperação da orla. De acordo com a Prefeitura, o valor inicial para reparar os danos seria de R$ 400 mil, mas com os estragos causados recentemente, o recurso terá que ser maior. A Defesa Civil, via de regra, Defesa Civil Estadual e Nacional não disponibilizam recursos expressivos para medidas de prevenção na Defesa Civil. A gente consegue o auxílio para situações responsivas, resposta a desastres, que é o que nós estamos pleiteando nesse momento.